a galera dez e quarenta e um o cachorro tá lá atrás tirando a batida e eu já vi três ali ó aqui dentro dele ó agora já se esconderam o pizinho no ascatemba aqui mas estão ali ó só do vermelho ele saiu dali ó se o cachorro chegar aí é zoado aí não dá pra ver mais nada que ele se esconder deixa eu ver se eu vejo o mundo aqui ó que forma ele passou por ali ó dois 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 passou por ali aí aí o cachorro chega aqui abrir a goela eu vou dar uma pausa nele por aí quebrando ó ele é o cachorro deixa eu ver